Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou ensinar como eu utilizei o efeito de Paralax nesse projeto aqui do Doritos, utilizando o plugin da Abrazu. Então, vamos nessa! Antes de mais nada, quero mostrar o site da Abrazu para vocês. Para quem ainda não assina, dá uma olhada aí. Você tem os 7 dias gratuitos para testar e usando o meu cupom TECASTRO15 você tem 15% de desconto. Então, vou deixar o cupom aí na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Então, depois deem uma olhada aí que é muito bom. Tem vários plugins, você pode assinar individualmente cada um deles ou então você pode pegar o BrazuPS que vem todo o pacote completinho. E bora para a aula! Eu já deixei preparado o meu projeto. Essas animações de explosão aqui no Doritos tem uma aula específica eu ensinando só isso. Vou deixar fixado aqui também nos comentários do vídeo. Daí, quem quiser aprender esse efeito de explosão é só assistir esse vídeo que eu vou estar explicando certinho. Nessa aula específica, a intenção é mostrar realmente como eu apliquei o efeito de Paralax utilizando o plugin da Abrazu. Que é algo que vem me ajudando muito no dia a dia de trabalho. Ó, aqui eu já tenho todas as layers separadas certinho. Tem aqui esses Sparks, tem esse Smoke e tenho os Doritos individuais aqui. Também tem esse do centro, né? Se eu deixar eles em solo, consigo já ver as animações acontecendo e esses outros também. Agora, bora aplicar o Paralax. Eu vou selecionar todas as layers que eu quero que aconteça e estejam em 3D, que aconteçam essa profundidade de campo. Vou selecionar todas elas. E aqui com o plugin da Abrazu aberto, eu clico em Paralax. Ó, muito rápido, ele já cria a nossa câmera e ele cria esse controlador aqui que é o NULL, né? Para a gente poder fazer os movimentos de câmera. Então aqui, mais ou menos em 1 segundo, eu vou marcar um keyframe. Page Position, marca um keyframe aqui. Que é essa posição que eu quero que seja a posição final. E aqui no frame 0, vamos aproximar um pouco. Um pouco não, vamos aproximar bastante aqui. Olha, perceba que já rola um Paralax, tá vendo? Conforme eu mexo a câmera, já tá rolando. Então vamos puxar mais um pouco. Deixa eu centralizar um pouquinho aqui. Então tá acontecendo esse movimento aqui. Certo, agora vamos dar uma suavizada nos keyframes, né? Também utilizando o plugin da Abrazu. Seleciono os dois keyframes. Daí, ao invés de entrar no gráfico de animação, eu posso controlar por aqui, tá vendo? Já consigo ver a reação que tem no gráfico. Então vamos fazer alguns testes, vai? Vamos colocar mais ou menos 50. Esses valores aqui é o valor da influência, tá? É a mesma coisa que eu estivesse mexendo aqui no gráfico. Conforme eu mexo aqui, perceba ali, ó, marcado Influência. 82%, 83%. Então esses valores é exatamente a influência que tá acontecendo e gerando aqui no gráfico. Então vamos voltar aqui. Vamos colocar mais ou menos 60 para os dois lados. E vamos fazer o teste. Ó, perceba. Começa a ganhar aceleração, chega no pico da velocidade e depois vai desacelerando. Tá. Mas nesse caso, eu quero que já comece a animação com movimento. Então a gente pode deixar aqui, ó, apertar a tecla Ctrl e dar um clique. Dá mais um clique e vai ficar essa bolinha, que seria o Continuous Keyframes. O que isso significa? Se olhar no gráfico aqui, nossa animação já vai começar em velocidade. Daí, aqui no final, vou colocar para ela desacelerar. Ó, é exatamente isso que eu queria. Tem mais umas funções interessantes aqui no plugin da Brazu. Por exemplo, aqui eu gosto de usar também esse Wiggle. Vou dar um clique para testar. Ó, eu dei um clique e ele já aplica o efeito. E eu consigo mexer aqui, ó, na posição tem a opção de Frequência, caso eu queira aumentar a frequência e a opção de Amplitude, que seria o quanto esse Wiggle vai se deslocar. Tá? Vamos manter do jeito que está e fazer um teste. Ó, percebo que já tem um movimento, um shake ali na câmera, né? Porém, deu uma vazada aqui em cima. Para resolver, só vou aumentar um pouquinho o BG. Venho aqui na escala. Aumento BG. Aumentar um pouquinho esse fogo também. Pronto, resolvido. Aqui também vocês conseguem mexer aqui em Adjustment. Vocês conseguem mexer nas configurações, tá? Por exemplo, os controles da câmera. O Zoom. Tem o Offset. Tem a abertura da lente da câmera. Tem o desfoque. No Wiggle também aqui tem as opções que vêm presetadas da amplitude e da frequência. É só você mexer aqui e colocar em Aplicar, tá? Que ele já vai reconfigurar todos os parâmetros do plugin. Deixa eu ver mais algumas opções interessantes. Ah, eu uso muito isso aqui, que é para mexer no ponto de ancoragem. Um exemplo. Esse pacote do Doritos. O nosso ponto de ancoragem está aqui em cima. Eu quero centralizar, vem aqui, dá um clique e já centralizou. Se quiser, sei lá, colocar para a esquerda, só vou reposicionando. No nosso caso aqui eu vou deixar no centro. Também tem outras diversas opções aqui interessantes que dá para vocês utilizarem. Tem o efeito de Glitch, tem para ficar flicando, tem esse Time aqui que é bem bacana também. Tem esse Tile, que é bem legal, que é um efeito já nativo do After, só que aqui dá uma facilitada muito boa. Então tem várias coisas interessantes aqui nos plugins. E também foi lançado recentemente o Brazu Copilot, que é um plugin que vem integrado com inteligência artificial. Ou seja, você coloca alguns comandos ali, sempre não, mas quando você quiser iniciar as animações com ele, ele já dá uma luz no fim do túnel. É só você colocar, quero mexer no Position, no Scale e dá um aplicar. Ele já pega os parâmetros ali, entende a informação que você passou e aplica na nossa animação. Então é isso, foi uma aula bem simples. Como eu falei, quem quiser aprender como eu fiz essas explosões, esse efeito aqui de luz no logo do Doritos, tem uma aula específica ensinando só isso. Está fixado aqui nos comentários o link dessa aula e também está fixado aqui o meu cupom de desconto, 15% de desconto no plugin da Brazu. Beleza? TeCastro15, anotem aí. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou respondendo a todos. Valeu e até a próxima.